Hoje, depois de um longo dia de trabalho, que aconteceu pela feira, depois na mata do Mouran, na mata do Cuba, e eu não poderia terminar esse vídeo sem ver aqui e pedir o seu voto de confiança, em consideração que eu tenho a você, a toda a sua família, e o grande amigo e resoluto, Beto Sampaio! Aí, valeu!